E aí, tudo tranquilo? Na semana passada, a gente fez uma run com o time inteiro de psíquico. Então é a vez da gente fazer uma run com um pokémon só, né? Porque eu gosto de dar uma variada cada semana, pelo menos. Então hoje a gente vai descobrir se dá pra zerar o pokémon Emerald só com a Maitiena. E teve um amigo muito querido meu que pediu uma run com Pochena. Mas, como vocês me disseram, vocês gostam que eu evoluo os pokémon, né? Então a gente vai fazer com a Maitiena mesmo. E eu gosto bastante desse bicho, cara. Mas a gente não aprende tantos golpes, assim. E como sempre, cara, se puder, manda aquele like, comenta e se inscreve no canal, por favor. Ajuda de verdade mesmo, cara. E eu agradeço demais pelo crescimento que o canal tá tendo. De coração, cara. Mas então, bora pras regras. Eu só posso usar o Maitiena em batalha. Eu posso usar os outros pokémon só pra HN. Eu não posso usar item nenhum em batalha, somente os segurados. E claro que sem cheats. Iniciamos então trocando o Trico pelo Pochena. Que nomeamos de Barbosa Leo. Em homenagem ao meu amigo lá. Salve, irmão. Tamo junto demais, cara. Porque daí, dessa forma, o rival vai ter um Cambusken, né? Que consegue dar super efetivo na gente com o golpe lutador. Aí, na primeira luta, mesmo ele não tendo essa vantagem, a gente toma um pau. Então, eu upo um level no Matinho e já faço a luta de novo. E fica uma luta acirrada, cara. Mas ganhamos no final. Aí, já vamos lá pra Roastboro pra lutar com a Roxane. Conseguimos pegar os Jodudes dela bem de boa com o Bite. Que, aliás, por ser da terceira geração, é Special. E o Pochena é físico. Mas, mesmo assim, dá boa. Aí, vem o Nozipass. Até gritamos os golpes. Mas o bicho não errou nenhum Rock Tomb. Então, perdemos. Aí, na próxima vez, conseguimos chegar no Nozipass sem perder vida nenhuma. E aí, eu começo usando um Sand Attack. Mas, mesmo assim, ele acerto o próximo golpe. Só que ele erra a maioria deles. E ele até chega a rir lá algumas vezes e me dá muito dano. Mas, já cai pros Bites. Aí, logo depois, subimos a cidade e lutamos com um treinadorzinho lá. E, nessa brincadeira, a Pochena evoluiu pro Matiena. Aí, já vamos lá pra luta com a Marinha. Mas, é um arregaço. O Lombre cai em dois golpes e o Tortique também. E eu acho que a gente tá bem forte, cara. Mas, eu quero ver o próximo ginásio. Então, vamos lá pra Dilford pra enfrentar o ginásio do Brawly. Mas, claramente, dá ruim, né, cara? Não passei uma nem do Machop dele. E eu tento um montão de vezes. E, mesmo com o pessoal da live falando que eu tinha que grindar, eu tinha certeza que com uma estratégia diferente, um pouco de sorte ia dar boa, mano. Inclusive, segue lá, cara. Aí, em uma das vezes, começamos usando um Sand Attack. Aí, eu uso seis Raul pra upar o ataque, né? E ele tira pouca vida minha. Porque ele roubou vários golpes. Aí, ele fica usando o Ball Cup, porque ele acha que ele desistiu. Então, com dois Tec, eu derrubamos. Já que é físico. A Meritais toma um One Shot. E, por fim, vem a Makuhita. Que também cai em um Tecalzinho. Demorou, mas derrubou. Seguindo o caminho pra Malville, precisamos lutar de novo com a Marinha. E eu não sei porquê, cara, que eu uso um Sand Attack logo no Wingull. Que nem adianta, porque a habilidade dele faz não dar efeito nenhum. Pra aprender a parar de ser burro, acho. Mas aí, eu farmo os Raul nele pensando no Cambus Cane, né? Só que, por conta disso, eu derrubo o time inteiro dela com o Tecal. Só que, assim, se pá que a gente cair, é com um golpe do Cambus Cane. Mas aí, então, a gente vai tratar o Watson. Ele começa com o Voltorb. Damos um Flit com o Byte e finalizamos no próximo turno. Aí, no Electric, eu prevejo que o Static ia procar. Então, eu deixei uma Cherry Berry com uma Itiana. Pra curar a paralisia. E aí, ele heal com o Potion. Mas o que eu não previa é que o bagulho ia procar de novo. Mas, mesmo assim, derrubamos ele logo depois. Aí, vindo o Magneton, ele erra o Supersonic. E a paralisia proca. Aí, no próximo turno, ele acerta. E eu devolvo com o Swagger. Ele toma bastante dano pra confusão. Só que a paralisia proca muitas vezes, cara. E acabamos perdendo. Sinceramente, foi azar, vai. E, mais uma vez, ficamos um tempão nessa luta. E o azar é enorme. A gente não consegue tancar essa luta. Até que, em uma das runs, farmamos alguns Raul no Voltorb. Até ele se explodir. Mas não tira muita vida. Aí, vindo o Electric, eu uso o Swagger. E vou usando o Raul enquanto ele tá confuso. Só que, cara. A gente dá sorte pra c******. Ele cai só de dano de confusão. Aí, no Magneton, eu uso o Swagger novamente. E dou um Teco logo em seguida. Mas, por ele ser de Steel, ele resiste bastante, né? O bicho chega a rir lá. E aí, em dois golpes, ele fica com um de vida. E me paralisa logo em seguida. Mas daí, a Barry ativa e a gente se cura. E assim, finalizamos. E, por último, é o Manectric. Que, de cara, me paralisa. Aí, ele se confunde em meu golpe e grita. Então, assim, ganhamos a luta. Aí, depois disso, pra avançar na história, precisamos de uns H&M. Então, voltamos lá na caverna de Dilford. Pra pegar um carinha pra entupir de H&M. E olha o que rolou. Ah! Ué! C******! Ô, louco! Nem f*** eu. Eu? Ah, nem f*** eu, velho. Pô, cara. Semana passada foi o Pokerose e agora vem o Shiny. Tipo, pô, finalmente, né? Mas eu, com sorte assim, é estranho, hein? Será que eu vou morrer, cara? Enfim, avançamos e chegamos lá na luta do Maxi no vulcão. Ele começa com o Mightyena. E, novamente, eu começo com o Swagger e vou minando com o Bite. Aí, ele dá uma rilada e em três Bites ele cai. O Zubat cai em um. E aí, no Camera Up, eu uso um Dig que dá muito dano. Ele usa um Potion e nos dá um Ember. Mas não dá tanto dano. Aí, com mais dois golpes, ganhamos a luta. Não tem jeito, cara. Por hoje, a gente tá com um Pokémon só, tá muito overlevel. Aí, descendo na montanha, chegamos no Ginásio de Fogo. A Flannery manda um Name que eu já derrubo com o Dig. Assim como o Slugman. Aí, no Camera Up, a gente caga um Crítico. Então, ele também cai em um golpe. E aí, por último, é o Turkle. Dão metade da vida dele com o Dig. Aí, no próximo turno, ele manda um Attract e eu fico sem atacar. E, logo em seguida, ele usa um Body Slam que acaba me paralisando. Só que ele perde o tempo dele com o Sunny Day e a gente acaba com um golpe. Aí, passando por isso, vamos direto pro Norman. E, como em toda luta, eu começo usando um Swagger. Mas a Spinda consegue me confundir também. Só que não dá nada e eu finalizo em dois turnos. Vindo o Slaking dá boa demais, mano. A gente é mais rápido e usamos o Dig. E, por conta disso, ele erra o golpe dele. E, a partir daí, quando a gente tá fora da Terra, a habilidade dele proca. Que é ficar um turno sem fazer nada, né? Então, o bicho cai eventualmente. Aí, no Vigoroth, eu confundo e derrubo em alguns Bites. E, por fim, vem o Line 1, que cai em dois golpes também. Ele foi bem fácil, né? Seguimos, então, lá pra Rota Chuvosa e lutamos com a Marinha de novo. Mas não foi dificuldade nenhuma. Damos Hit Queen quase todo o time dela. Só o Lombro que tanca um Bite, mas cai no próximo. Mesmo que o Combos querem sendo fortão contra a gente, ela fazia nada. E, no Ginásio de Voador, não é tão diferente assim. Primeiro vem o Swablo, mas ele toma um Hit pra cair. Aí, vindo o Trops, eu confundo ele e o Crunch deixa ele bem low. E, com mais um, finalizo. No Pelipper, eu faço o mesmo. Só que, dessa vez, ela resolve ir lá. Aí, no próximo turno, o nosso Bite dá a vida toda dele. E, depois disso, vem o Skarmory. Que, como de costume, eu meto um Swagger. Só que ele acerta um Sand Attack, men. Eu erro alguns golpes, mas ele se confunde também. Aí, terminamos em alguns Bites. A Altária chega e eu erro o primeiro Swagger. E, assim, ela mete um Dragon Dance. Eu acerto o segundo e ela faz mais um. Ela chega a me atacar com Earthquake, mas não dá tanto dano. Então, eu finalizo nos próximos turnos. Em seguida, vamos lá pra Lillicove. Pra ter a nossa última luta com a rival. E, essa parada nem é obrigatória, cara. Mas, pra dar um ensinamento pra rival, eu acho justo. O Trops cai em um Crunch. O Cambus cai em um Dig. Aí, o Pelipper e o Ludicolo caem pra dois Crunch. Sim, mudamos o Bite pro Crunch. E, já ganhamos dela. Cara, eu, quando era criança, tomava um pau pra ela toda vez. Mas, ela é bem fraquinha, de real, né? Fazendo isso, vamos direto pra caverna do Team Magma lutar com o Max. E, mudou um pouco a situação, cara. Ele começa com o Mighty Ana, como sempre. E, mesmo 20 levels acima, não conseguimos dar tanto dano. A gente troca um Swaggers. E, eu vou dando dano, enquanto ele abaixa a minha defesa com o Scary Face. E, no fim disso tudo, eu acabo perdendo muita vida com a Confusão. E, mesmo eu low do jeito que eu tava, ela manda um Roar. Que também tira todos os meus debuffs, né? Aí, quando conseguimos voltar, derrubamos com o Shadow Ball. Vindo o Grobett, eu meto um Swagger. E, ele já se confunde. Eu acerto o Shadow Ball e deixo ele com um de vida. Só que aí, a Confusão não proca e caímos com o Air Cutter. Percebeu que eu disse o Shadow Ball? Pois é, trocamos o Crunch pelo Shadow Ball. Porque, assim, o Crunch pode até ser Stab. Mas, como o tipo Dark ainda é Special nessa geração, não vale tanta pena assim. E, já que o tipo Fantasma é físico, eu preferi usar o Shadow Ball. Da próxima vez, farmamos um Raul ao invés de atacar. Mas, enquanto isso, o bicho abaixou a minha velocidade. Aí, quando eu resolvo atacar, eu meto um Hit Kill com o Dig. O Grobett cai em um Shadow Ball. E, aí, vem o Camerot. E, sem querer, eu troco pro Aron. E, ele acaba fazendo um Amnigia. Aí, quando vem minha White Chain, de novo, eu uso um Swagger só pra garantir. Ele manda mais um Amnigia, mas cai pro Dig. Aí, depois disso, cara, pegamos um Magikarp só pra poder fazer o ginásio do tipo Psíquico. Que é uma batalha em dupla, né? E, fazendo isso, tentamos o Tente Elisa. Eu já chego metendo Swagger no Claydo pra ele não ter chance de encher o saco. E faço o mesmo com o Zato no próximo turno. Só que, eu acho que não vai dar boa fazer isso, cara. Óbvio, né? Logo depois, o Claydo fica de boa e já mete um Earthquake. Não dá muito dano e eu meto um Shadow Ball nele. Ele fica com um de vida e rila duas vezes. E, eventualmente, ele cai. Aí, no próximo turno, o Zato me confunde e eu já pego ele também. Mas aí, o Solrock me manda um Flamethrower que me queima. E isso fode com a gente. Porque, quando a gente tá queimado, nosso ataque físico diminui bastante. Então, já era, né? Aí, da próxima vez, eu já ataco logo de cara. E derrubo o Zato. O Claydo manda um Earthquake que dá quase nada. Aí, eu meto um Shadow Ball pra derrubar o Solrock também. E, logo no turno seguinte, eu faço o mesmo com o Lutonio. E, agora, só sobrou o Claydo. E, assim como antes, o Shadow Ball não é suficiente. O cara rila quatro vezes. Até que conseguimos meter dois golpes e finalizar a luta. Depois disso, acabamos com o Team Mago junto com o Steven. E já vamos lá pra caverna fazer o mesmo com o Art. Ele também começa com o Mightyena e eu meto um Dig. Aí, ele manda um Swagger. E, por conta disso, derrubamos ele no próximo Dig. Já que o nosso ataque aumentou, né? Aí, o Crobot e o Sharpido caem pra um Shadow Ball. Foi fácil. Fazendo isso, passamos lá e passamos em Philog pra pegar o T.M. do Return. Que vai ser um golpe muito bravo pra gente. Aí, salvamos o mundo. E já tentamos o último de nós. A La Divice já chega metendo um Attract e um Sweet Kiss. E eu me ferro um pouco. Mas farmamos dois Raul, pelo menos. E aí, derrubamos ela com um Shadow Ball. Depois vem o Whiskey Cash. E eu fico confuso duas vezes. Eu chego a ficar no vermelho. Mas damos sorte que acertamos o Return. E derrubamos em One Shot. Aí, no Cílio, paramos com a Confusão. E já derrubamos ele também. E fazemos o mesmo com o Crowdante e com a Kingdra. Quase perdemos, cara. E agora, tendo todas as Insígnias. Seguimos pra Liga e passamos pelo Victory Road. E lá, fazemos a luta com o Wally. Primeiro vem a Altária. Metemos o Return que deixa ele no vermelho. Mas ele rila. Aí, metemos dois Shadow Ball pra finalizar. A Delcanny toma One Shot pro Return. Aí, vindo o Magneton, eu esqueço que ele não tem Levitate. E manda um Shadow Ball. Aí, isso dá uma brecha pra ele me paralisar com o Thunderbolt. E ele conseguiu me deixar no vermelho antes da gente derrubar ele com o Dig. Só que aí, não tancamos a Rosélia, né, cara? Fui burro demais, tá louco? Aí, na próxima tentativa, usamos o Dig logo de cara. Derrubamos a Rosélia com o Return. E agardei voar com um Shadow Ball. Então, depois disso, passamos da caverna e chegamos na Liga. A gente tá em um level bem alto em comparação com os caras, né? Mas eu acho que não vai ser tão fácil assim. Bom, como sempre, eu compro o que dá de Full Restore. E partimos pro abraço. O primeiro é o treinador de Dark, Sidney. Ele já começa com a Maitiana também e cai dois Return. Mas ela usou um Sand Attack antes. Depois vem o Shifter e eu já erro o primeiro ataque, óbvio, né? Aí, pra ajudar, ele mete uns Double Team e o Swagger. E eu não acerto ele por nada. E com a confusão caímos. Aí, na próxima vez, a Maitiana não usa o Sand Attack. E cai do mesmo jeito. O Shifter usa os Double Team de novo. Mas eu acerto dois golpes nele. Ele Healer manda um Swagger. Aí, metemos um Hall e acabamos com dois Return. O Cacturn cai em dois Shadow Balls. E o Crowdon't manda um Surf. Mas com dois golpes, derrubamos ele também. Aí, por último, o Absol cai pro Dick. Foi tranquilo. A próxima é a treinador de Fantasma, Phoebe. Como sempre, eu prevejo que ela vai usar um Protect. Então eu uso um Hall e logo depois finalizamos com o Shadow Ball. O Bonette também cai pra um. E o Sable Air tanca o primeiro golpe. E aí, ela já rila. Mas com mais dois, ela cai. Aí, por fim, o outro Bonette e o das Clops caem pra um One Shot. Foi mole também. A próxima é a Glace, a treinadora de Gelo. Primeiro vem o Cílio, que manda um Hail. Então eu mando um Hall. Aí, com um Return, ele cai. Depois vem a Glace e ela tanca o golpe. Então eu prevejo que ele vai usar um Hill. E meto mais um Hall. E por conta disso, eu dou um One Shot nele. No outro Cílio e na outra Glace. E por fim, vem um All Rank tanca o Return. Mas ele rila com a Barry, então dá chance pra gente finalizar. Mas mesmo se ele rilasse completamente, ia dar boa, cara. Porque a gente deu um crítico. Foi bem suave também, né? Depois disso é o Drake, treinador de dragão. Como sempre, eu prevejo que o Shogun vai usar um Protect. Então eu aproveito pra usar um Hall. Mas nem assim o Return derruba, cara. Aí eu não prevejo que ele ia usar mais um Protect. Então a gente erra o próximo golpe. Mas aí no turno seguinte, a gente já derruba. Depois vem a Altária, que logo me paralisa com o Dragon Breath. E o Return não mata. Ela rila e eu mando mais um Hall. E com mais um, derruba o bicho. Aí na Kindra, quase derrubamos. Mas acabamos ficando bem capenga e já caímos. Aí a gente tenta mais algumas vezes. Até que eu resolvo formar quatro Hall no Shogun. E ele não me dá tanto dano assim também. E dessa forma, eu dou Hit Kill em todo o time dele com o Return. Tive que ir lá, mano. Não teve jeito. E agora chegamos no Wallace. Que eu também não acho que vai ser tão difícil assim, cara. Ele começa tentando meter um Blizzard, mas erra. Então eu meto um Hall e ele mete um Rain Dance. Aí derrubo em dois golpes. O Tentacruel cai em um Dig. E vindo o Ludicolo, damos bastante dano com o Return. Mas então é claro que eu prevejo que ele vai dar um heal. E farmamos mais um Hall. Pra assim finalizar em um ataque. Aí vem o Whiskey que fica com um de vida com o Return. Então mais uma vez eu meto um Hall enquanto ele heal. E dessa forma, derrubamos ele e o Kaido em um golpe. Aí por fim, vem a Miloric. E por mais que eu tenha farmado essa quantidade de buff, cara. Ela tanca. E eu não prevejo que ela healaria duas vezes. Então eu vou dando o Return mesmo. Até derrubar ela e ganhar a luta. E é cara, a liga foi bem suave. Não teve tanta dificuldade assim não. E agora só sobrou o Steven pra gente fazer, né cara. Sinceramente eu não sei se vai dar boa. Já que o Return, por exemplo, que é um golpe que a gente usa bastante. Não vai dar quase nada de dano. Porque o time dele é de Steel, né. Mas bora lá. E foi bem como eu pensei. De cara o Skyrimor dele manda um Tóxico. E não tem jeito, cara. Como vocês sabem, cada turno que a gente passa envenenado. O bagulho tira muito mais vida da gente. Então a gente tá meio que condenado já. E eu vou tentando diversas vezes. Mas a gente não consegue derrubar nenhum do time dele. Então eu vou lá pra liga e meto aquele treininho brabo. Até o level 83. E aí eu vou pro 100 com os Rare Candy espalhados pelo mapa. Aí eu coloco uma Barryzinha que cura o envenenamento no Mightyena pra segurar. Pra sim tentar de novo. Mas mesmo no level 100 dependemos muito da sorte, cara. Eu tento formar um 6 Raul e consigo. Mas além dele me deixar super low. Não chegamos nem no vermelho da vida dele. Então eu vou tentando mais algumas vezes com a mesma estratégia. Até que em uma das vezes. Ele erra o primeiro Tóxico e eu heal o outro com a Barry. Aí ele fica perdendo tempo com o Swing. E eu farmo 3 Raul só. Aí eu começo a dar dano nele. E quando ele fica bem low. Eu aproveito pra formar mais um. Então eu finalizo em dois golpes. Sendo um deles crítico. O Armaldo cai pra um Return. E o Cleidon pra um Shadow Ball. E o Aggron pra um Dig. Só que ele consegue meter um Earthquake antes de cair. E me deixa no vermelho. Aí vindo pro Adilio até conseguiu deixar ele super low. Mas ele nos derruba logo no próximo turno. Foda, cara. Aí depois de um tempão. Não tomamos tanto dano pros Carmers de começo. E a gente dá sorte dele errar uns Tóxico. Então eu consigo farmar 5 Raul. Derrubando ele em dois golpes. Aí eu derrubo o Cleidon e o Armaldo de novo. E o Aggron erra o ataque dele. Então chegamos no Cray dele com quase a vida cheia. E agora como a gente tem uns Raul a mais no bolso. Damos um One Shot nele com o Shadow Ball. E aí por fim vem o Metagross. E como o Shadow Ball é super efetivo e tá bufado pelos Raul. Meto um e claro que ele não morre, né velho. Mas aí eu faço a última previsão que ele enrilaria. E por conta de mais um Raul. Damos um One Shot nele no próximo turno. Ganhando a luta. E o desafio também. Pô mano. Tirando essa última luta aí foi bem de boa o desafio. Tudo bem que como eu falei no começo a gente não tinha tantos golpes assim. Mas deu pro gasto. Como sempre eu espero que vocês tenham gostado e se divertido com o irmão. A próxima será no Pokémon Black. Só com o tipo Dark. Que é uma das minhas tipagens favoritas né. Então vai ser bem da hora. Enfim. Irmão. Se você puder deixa teu like. Comenta e se inscreve no canal cara. Vai me ajudar muito mesmo. E tu não perde nada do que eu posso também né. Vamos combinar. Beleza? Então até semana que vem. Abraço.